Oi, pessoal! Estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês em uma das minhas viagens. Eu estou aqui em Portugal, na cidade do Porto. E eu vim aqui, na verdade, para falar rapidamente sobre a cultura portuguesa e a nossa, fazendo uma relação entre as duas culturas. Então, eu estou aqui em frente à igreja Grosgrilos, está vendo ali? Ela é de 1600 e pouquinho, tá? E é interessante falar sobre a arquitetura como um todo aqui, porque a cultura portuguesa não vai ter uma arquitetura monumental, imponente. Pelo contrário, vai ser uma coisa menor, mais intimista. Talvez porque não tenha tido uma influência tão direta com a França, com a Itália, com a Espanha, que são arquiteturas mais monumentais. Mas eu acho que a ideia disso, dessa característica dos portugueses, vai acontecer porque é um país pequeno, que está numa península ibérica mais voltada para o oceano e não voltada tanto para o continente. Pelo contrário, está muito mais voltada para o oceano. E outra coisa que determina esse fator é que é um país que não está no mar Mediterrâneo. Então, isso também vai influenciar, porque não vai estar envolvido diretamente com a cultura erudita do Mediterrâneo, especialmente a Itália. Outra coisa importante a ser dita aqui é que os portugueses não tiveram tanta influência forte do Renascimento. E o que isso ocasiona? Muita coisa. Porque quando o Renascimento, que sai da Itália, nasce na Itália, mais precisamente em Florença, e esse Renascimento, ao chegar em Portugal, já chega diluído, já é um Renascimento já se dissolvendo, já é um Renascimento tardio, que a gente vai chamar até mesmo de maneirismo. E isso é um fator essencial para o desenvolvimento da estética portuguesa, inclusive a nossa, porque nós e os portugueses, mas começando pelos portugueses, eles vão acabar tendo uma dificuldade de entender o espaço. Eles vão ter uma dificuldade de entender a volumetria. Eles vão ter uma dificuldade de entender a perspectiva. Claro, porque foi o Renascimento que inventou a perspectiva. E se esse Renascimento chega tardiamente em Portugal, então significa que a questão do 3D, das três dimensões, da tridimensionalidade, da perspectiva, da volumetria, vai ser pouco compreendido. Por isso que a arquitetura, de uma maneira geral portuguesa, vai ser uma arquitetura mais simples, menos imponente, mas com uma característica robusta, forte, porque ainda está inserido nesse contexto medieval, apesar de já estar numa época do Renascimento. Os portugueses tiveram, sim, seu Renascimento. A coragem renascentista de atravessar um oceano, descobrir um novo mundo, isso é bastante renascentista. Mas a ideia da plástica, da estética mal compreendida, no espaço tridimensional, faz com que essa arquitetura seja mais plana. Com mais incompensação, eles vão acabar trazendo uma estética, não volumétrica, mas sim de superfície. Uma superfície bastante desenvolvida, uma superfície bastante trabalhada, detalhada, como essa própria igreja que vocês estão vendo atrás de mim, que é a Igreja dos Grilos, aqui em Porto. É uma igreja onde a volumetria não é bem trabalhada, ela é praticamente plana, sua fachada é plana, mas com muitos detalhes. Então, por isso que eles também vão trabalhar com muita azulejaria, para compensar essa falta de compreensão espacial.